Deus tem um atributo peculiar, qual é o atributo peculiar de Deus? Paciente, Deus é paciente, Deus fica assim, não fui dessa vez, mas eu vou aguardar na próxima. Você não deixa Deus frustrado porque você errou, você não deixa Deus frustrado porque você falhou, não, não, Deus tem um atributo peculiar, Ele é paciente, longânimo, não, 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 você não está entendendo, Deus é um Deus longânimo. A longanimidade, diga comigo, longanimidade, falou em língua não? A longanimidade de Deus, é tão tremenda, que Ele ficou 40 anos esperando Moisés no monte. 40 anos dizendo assim, Moisés vai fazer algo diferente hoje, eu vou esperar. É igual você, entrou por essas portas, antes de você entrar por essas portas, quando estava se arrumando, Deus... Bateu uma mão na outra, esfregou e disse assim, é hoje que ela vai fazer algo diferente naquele culto. E é hoje que eu vou fazer algo diferente pra ela naquele culto. Eu quero viver algo novo. Faça algo novo e você viverá algo novo. Faça algo novo e você viverá 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 algo novo e